Fala galera, e aí? Curtiu o canal do Leão? Já deu seu like hoje? www.canaldoleão.com.br Vai lá, se inscreve, dá essa moral pra gente aí, compartilha, conto com vocês, valeu? Quer trocar seu carro usado por um carro novo? Quer comprar um carro? Dá um porinho na Rob Marlo Automóvel, Strada, Intendente, Magalhães, 1185, na Vila Valqueira. Ou então ligue, fale com o Beto ou com o Marcelo, 30179797. Fala que tá inscrito no canal que você vai ganhar aquele desconto, legal? Olha galera, nesses dias aí de bola parada, sem futebol, quem surpreendeu o mundo esportivo foi a mãe do Neymar, a dona Nadine. Aos 52 anos, dona Nadine assumiu publicamente que está namorando o jogador e ex-modelo Thiago Ramos, de 22 anos, que atualmente joga no Mérida. Ela postou nas redes fotos, disse que está apaixonada. E um detalhe, dona Nadine sempre foi muito discreta nas suas relações e está separada do pai do Neymar desde 2016. O fato dela ter revelado publicamente causou uma surpresa, devido à descrição dela. Mas o amor não tem jeito, é aquele amor de liga, amor de liga quando bate fica, não tem jeito. E o detalhe curioso, né, é que o Thiago faz parte daquele grupo de amigos do Neymar. Só que a dona Nadine conheceu o Thiago através do Mauro, que não sou eu. Mauro é o cozinheiro particular do Neymar e o Thiago era o namorado do Mauro. O Thiago também, segundo o colunista Léo Dias, foi namorado do humorista Carlinhos Maia. O Mauro namorava o Thiago, acabou o Thiago sendo introduzido ali no círculo de amizade do Neymar, acabou conhecendo a Nadine e aí não teve jeito. O amor quando bate, não tem jeito. O casal conta com o apoio do Neymar, inclusive o Neymar escreveu num dos posts que a mãe dele fez. Mãe, seja feliz, te amo. Então está apoiando aí e ninguém tem nada com isso, com a vida de ninguém. Olha, o Thiago começou a jogar futebol no ferroviário lá de Pernambuco e despontou assim como uma das grandes revelações do futebol pernambucano. Atualmente está jogando na Espanha, no Mérida, assinou com o Mérida da Espanha e está tentando aí ganhar a vida. Ele também é fanático por games, adora games, gosta de games. Aqueles caras mesmo, viciadão mesmo, ligadão. E está aí, assumiu, ninguém tem nada com a vida de ninguém. Aos 22 anos, não está mais com o Thiago, com o Carlinho Maia, não está mais com o Cozinheiro Mauro e agora é o padrasto do Neymar. E está curtindo aquele grande amor com a mãe do jogador, a dona Nadine. Que sejam muito felizes, é o que eu torço. E quero desejar para vocês uma grande Páscoa, uma feliz Páscoa para todos vocês que seguem aí o canal do Leão, aos seus familiares. E por favor, se cuidem que essa pandemia vai passar. Mas enquanto ela não passar, vamos ficar em casa. Valeu? Fui! Deu!